Música O vereador Capitão Neves participou da cerimônia de entrega do certificado de qualificação em competências pessoais do programa Tímido Emprego, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A cerimônia foi na terça-feira e as imagens foram feitas por Gisele Maçoca. Com a presença de familiares, convidados e autoridades, os participantes do curso de qualificação em competências pessoais do programa Tímido Emprego participaram da cerimônia para entrega dos certificados de conclusão dos cursos. Destinado a jovens e adultos a partir de 16 anos que buscam o primeiro emprego ou uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. O programa é oferecido por meio de uma parceria entre o governo do estado e município. As aulas acontecem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ministrada por facilitadores. O hino nacional marcou a abertura da cerimônia. Música Em seguida, o secretário Marcos Zanelato falou aos presentes. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar para vocês que talvez não tenham essa informação que o programa existe desde 2001, como o Carlos bem disse, e que apenas nesse ano é que nós conseguimos formar, o município de Itupã conseguiu formar as primeiras turmas. Nós formamos há três meses atrás três turmas e na noite de hoje estamos formando mais duas turmas. Então, nós nesse ano de 2018 já tivemos mais de 100 pessoas que passaram por esse programa. Então, o papel de vocês é fundamental. Marlene é uma das facilitadoras do programa Time do Emprego e deixou sua mensagem aos formandos. Foram dez encontros que ficou com gostinho de quero mais, né? Foi muito gostoso, foi muito bom. A gente se abraçava todo dia, a gente se aproximou. Eu acredito que eu tenha conseguido passar bastante coisa a meu respeito, da minha vida. E assim, eu aprendi a amar cada um de vocês. É bom isso ficar bem claro, tá? Cada um de vocês vai morar aqui dentro do meu coração. Dois participantes do curso foram convidados para falar sobre suas experiências. Aprendi sobre minhas habilidades, sobre o meu desempenho que eu tenho e as pontualidades também. Porém, nisso, e desde que é o curso, né? Além disso, eu consegui um emprego na Laia de Itamores, graças ao time do Emprego também. E sou muito grato por isso, porque lá aprendi várias coisas, perdi a vergonha direito e estou muito dedicado. Eles ajudaram a gente muito, desde a parte, quando a gente começa numa entrevista, eles ajudaram a gente, ensinando até a parte do convívio na empresa, quando a gente entrar, para ser amigo de todo mundo, tentar ter respeito, na verdade, né? Respeito com os outros funcionários. E isso é o mais importante, eu acho. O vereador Capitão Neves também foi convidado para discursar, representando o Legislativo Tupãense. Pouca gente tem essa ousadia de acreditar. Nós, como vereadores, batalhamos por uma oportunidade de emprego. E eu sei que a oportunidade é muito possível, porque chega lá na Câmara, pessoa querendo emprego. Vou dar um exemplo. Um dia desse, uma pessoa me pediu, entreguei o currículo, ela foi fazer uma entrevista, e aí na hora lá, você faz isso. Ah, eu acho que eu não quero, porque eu não tenho capacidade para fazer. Bem, você deve ter atendido, porque se não é a resposta que se dê, numa entrevista, na hora do emprego, né? Com certeza, a Marlene, Marlene, né? E o Silvio estão dando continuidade a esses facilitadores, estão fazendo com que o nosso município forme pessoas capacitadas. E fico contente, alegre, satisfeito. E vemos um jovem que, através da organização, do interesse da prefeitura, deu, arranjou, na laje de Tamoio, um trabalho. Que satisfação muito grande da realização. E, além do mais, o vereador aqui, Capitão Neves, ele é o que fez a indicação para que esse projeto aconteça aqui em Tupã. Desde o ano passado, nós fizemos a indicação. Esse ano, nós fizemos a indicação. Corremos atrás com o prefeito. Temos aqui um bom relacionamento com o nosso secretário de desenvolvimento econômico. E trabalhamos pelo povo de Tupã. No momento de crise, em que é difícil conseguir um emprego, a volta ao mercado de trabalho, ou a qualificação necessária para o primeiro emprego, o time do emprego traz aí uma série de novidades. Ajuda a fazer o currículo, aprimorar o currículo, fazer uma entrevista de emprego, se portar diante do entrevistado. Então, é fundamental para quem está buscando ou voltar ao mercado de trabalho, ou que, pela primeira vez, está buscando um emprego. A partir dos 16 anos, esse programa é realizado. É extremamente importante e formou mais uma turma. Tomara que essa parceria continue e que novas turmas do time do emprego sejam desenvolvidas e realizadas em Tupã. A partir desta quarta-feira, o sinal analógico de TV começa a ser desligado em todo o interior paulista. Acompanhe. Dia 28 de novembro de 2018, o sinal analógico de TV será desligado em 395 municípios do interior de São Paulo, incluindo Tupã. A partir de agora, as transmissões dos canais serão feitas apenas pelo sinal digital, que proporciona imagem e som de melhor qualidade, livre de chiados e chuviscos. Durante o período de transição, os telespectadores da região que assistem aos canais de TV aberta avistarão, durante a programação, um sinal com a letra A. Este símbolo indica que o sinal daquela TV é analógico. Hoje o sinal analógico será desligado e apenas o sinal digital estará disponível. O desligamento do sinal analógico irá liberar a faixa de 700 MHz para que ofereça a internet 4G, possa ser expandida na região. A transmissão possui qualidade muito superior, tanto de imagem quanto de som. Outra questão fundamental são os recursos interativos. Por meio do sinal digital, o telespectador pode ter acesso a conteúdos adicionais, como informações de bastidores, galerias de imagens do programa, ofertas de produtos relacionados, previsão do tempo e notícias em texto. Tudo gratuitamente e de acordo com as decisões de cada emissora. Nós já estamos falando disso há mais de um ano, deixando a informação para a população de que no dia 28 o sinal analógico começa a ser desligado. A partir já provavelmente desta quinta-feira, as pessoas que têm aquelas TVs que são de tubos e que ainda não têm o conversor, não terão mais o sinal de televisão. É preciso a instalação de um conversor para que a pessoa possa assistir novamente os seus canais, incluindo a TV Câmara de Tupã. Então, se você tem aí a sua TV, o sinal está sendo desligado, você só vai receber o sinal novamente a partir da instalação deste conversor, que aí sim você pega o sinal digital com melhor som, qualidade, para que você possa continuar recebendo os canais abertos e também a TV Câmara de Tupã, que já opera no sinal digital. As vagas de emprego disponíveis para esta semana no Pate de Tupã são cozinheira, encanador, soldador para soldas MIG e solda TIG e quatro vagas para vendedor, oferecida a pessoas que possuam deficiência. Para conferir essas e outras vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapuias, 907. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. O telefone do Pate é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região com Rosângela Lopes. Tupã terá uma quinta-feira com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura prevista para quinta-feira em Tupã é mínima de 21 graus no período da manhã. À tarde, a máxima deve atingir os 29 graus. E segundo o clima-tempo, existe 80% de chance de chuva para quinta-feira. As esperadas pancadas de chuva a qualquer momento. Para Amarilha, o tempo fica bem parecido com o daqui de Tupã. Teremos sol com muitas nuvens durante o dia e há previsão de chuva também. A temperatura fica com mínima de 18 graus e máxima pode chegar à casa dos 30 graus. Já em Presidente Prudente, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura fica com máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. Por hoje é só, Rogério. Volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Rosângela, e até amanhã. E assim, com a previsão do tempo, encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que a programação da TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3. Já é digital. Na TV a cabo é no canal 10. E também pela internet. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto